Nós tínhamos um quadro muito interessante, porque nós tínhamos a maior festa regional do Brasil, porque acontece em mais de 400 municípios, isso não acontece em nenhum outro estado, mesmo que seja uma festinha pequena, mas acontece sempre, não tem um município que não tem um forrozinho. E, ao mesmo tempo, tínhamos no litoral os hotéis vazios no mês de junho. E hotel vazio, você sabe, menos emprego, menos renda, menos ativação da economia como um todo. Então, nós sacamos que era preciso transformar o São João da Bahia num produto turístico nacional. E lançamos isso, já é o quarto ano, crescentemente a ocupação de treinador está crescendo nessas regiões. Este ano, por exemplo, a CVC já anunciou que vai vender mais de 35 mil pacotes. Ela vendia apenas 12 mil há quatro anos atrás. Isso porque existe também uma vasta programação na capital. Na capital, não é isso de São João, não só as pessoas não precisam só ir para o interior. São nossas porções de entrada aérea. Sim, dos turistas. Mas, ao mesmo tempo, o governo está apoiando mais de 110 municípios no interior do estado. O governador Jacques Wagner assegurou apoio, porque nós precisamos que essa festa fique cada dia mais forte. Claro. Evidentemente, se tivéssemos muito dinheiro mais, precisaríamos dos 400. Mas fizemos uma seleção dos 100 municípios, todos eles apresentaram projetos. E aqueles que estavam adimplentes estão recebendo apoios que vão de 30 a 100 mil reais para a realização de suas festas. Agora, secretário, eu desejo mesmo, eu que adoro um forró, adoro uma festa junina. Você e a maioria dos baianos. Gosto muito, sou do interior da Bahia, estou acostumada mesmo com esses festejos no mês de junho. Você prefere qual? Cruz das Almas? Olha, eu sou do sul da Bahia, então eu vou muito para Ibicuí, viu? Mas agora, morando aqui em Salvador, a gente tem que ficar por aqui por perto, né? Mas agora vai ter São João e Ilhéus também, viu? Ah, sim! E também em Porto Seguro. Já participei muitas vezes, é muito bom. Nossa, muito bom. Secretário, muito obrigada pela sua participação no Bahia no Ar. Muito boa sorte aí nos preparativos para essa festa maravilhosa que todo mundo adora. Que gera muito emprego e gera muita renda, que é o grande objetivo do Surismo, que vai ter uma grande participação nesse plano de erradicação da pobreza da ministra Dilma Rousseff. Nós temos muita responsabilidade nisso, porque o nosso setor gera empregos mais rapidamente e gera empregos que custam menos investimento. Então, nós temos a consciência disso e estamos atuando fortemente nessa área. Ah, que bom. Coisa boa. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você. Bom dia. Bom dia também. E para terminar o seu fim de semana bem informado, tem o Domingo Espetacular. Veja os destaques. Olá! Polícia na mira da polícia. Quem são os PMs que lideravam um esquema milionário de assalto a caixas eletrônicos? Saiba como eles se uniram a assaltantes comuns e por que os homens pagos para garantir a segurança da população se rendem ao crime. A emocionante história de dois cães que se tornaram heróis. Eles foram treinados para atuar como policiais e morreram em serviço. Veja como foi a despedida e a última homenagem. É o Domingo Espetacular, às oito e meia da noite. Até lá. Não dá para perder, né? Polícia Rodoviária faz apreensão de tabletes de maconha. É o que você vai ver a seguir no Baiano Ar. Não sai daí. Polícia Rodoviária faz apreensão de tabletes dekaisers. O que você vai ver a瑞 abusive com크�idostные doesnto? Bem, é a obra de hoje. Legenda por Sônia Ruberti